A mediu-do jáará A mediu-do Let's switch Oh, o sangue A mediu-do jáará Cada uma na verdade A mediu-do jáará Me duchou me dar Já é E me duchou me dar Já é Me duchou me dar Já é Mãe Tira-lha A necále Viver A necále Ve mía Sovém Me duché Igén Tava E me duchára Oh Me duchou me dar Tira-lha Mús-toda Dica-me agora A terra é de felicidade O que você tem que aprender Que você tem que me chamar E me tu Puxarás